E olha quem tá vindo de novo, é o Deltan Dallagnol, que com o seu novo partido, insiste em uma nova tentativa de colocá-lo como prefeito em Curitiba. É uma pré-disputa para as eleições agora de 2024. Detalhe, não vamos esquecer que é o mesmo Dallagnol que teve o seu mandato de deputado federal cassado pelo TSE em maio de 2023. É o que nós vamos ver agora no Plantão do Meteoro com a Daiane Oliveira. Daiane, o Dallagnol tá aprontando de novo, é isso? Tá aprontando de novo ou no novo? No novo, exatamente isso. Lá vem ele de novo, né? E cabem todas as piadas, porque quem é que está chegando, que chegou no novo e tá tentando se eleger mais uma vez? E agora para prefeito? Dallagnol, aquele mesmo cassado, pela lei da ficha limpa, que agora é a aposta do novo. Novo tem umas apostas controversas aí, é um partido complicadíssimo, mas é um partido liberal do jeito que ele gosta. E ele vem aí como pré-candidato para a eleição municipal, para a eleição de Curitiba. E aí vem umas questões aí, né? Dallagnol tem o melhor PowerPoint do Brasil, inquestionavelmente. Nós adoramos o Dallagnol fazendo slides, mas ele já aprovou como juiz. É questionável como é... Promotor. Como promotor, perdão. Como deputado, ele foi cassado e agora ele quer ser o prefeito da cidade. É uma cidade que, de fato, ele tem um bom apoio. Ele saiu do Podemos no final de 2023, justamente, pós o processo de cassação, para assumir o cargo de embaixador nacional pela legenda do Podemos. Desculpa, pela legenda do novo. E ele recebeu 41 mil reais pela função. E como pré-candidato, certamente, ele vai receber aí uma verba de partido. Existem umas disputas já de algumas manchetes que a gente dá uma olhadinha sobre, internamente, não quererem dar uma verba de partido para ele, não querer a candidatura dele. E ele está fazendo o quê? Ele está verificando, junto com outros juristas, se ele pode, por algum acaso, assumir o cargo. Afinal, ele foi cassado pela lei da ficha limpa e deveria ficar inelegível. Então, o que será que Dallagnol vai fazer, hein? Mas a gente traz aí agora uns vídeos já para mostrar um pouquinho do que é o Dallagnol, né? O primeiro geral, o Jornal da Cultura, falando sobre a cassação dele pela lei da ficha limpa. Porque, para quem não lembra, é importante reforçar isso aí, né? Com certeza. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral caçou agora há pouco a candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, Dallagnol fraudou a lei quando deixou o cargo de Procurador da República, ainda respondendo a 15 procedimentos disciplinares do Ministério Público. Ele foi enquadrado na lei da ficha limpa. O Tribunal de Contas da União já havia condenado o então Procurador e Coordenador da Lava Jato por gastos irregulares com passagens aéreas e diárias em hotéis, o que, na prática, já o tornaria inelegível. Na decisão, os ministros determinaram que todos os votos que Dallagnol recebeu devem ser direcionados ao partido Podemos. Então, a gente está vendo aí o Dallagnol sendo pego por corrupção, indicado aí pelo TCU, na lei da ficha limpa. O cara que tanto se colocou como paladino na luta contra a corrupção foi pego na lei da ficha limpa. Exatamente. E isso não é surpreendente. O mais surpreendente, por exemplo, é a gente pensar que ele realmente é o paladino da moralidade, da verdade, da justiça, mas ele se contradiz em vários momentos. A gente vai mostrar o segundo vídeo justamente ele falando sobre a saídinha bancária, ou bancária, desculpa, a saídinha prisional, que é um benefício, um direito dado a quem está recuso, a presidiários, quem teve a pregação de liberdade. No entanto, depois a gente vai... Vou ter uma surpresinha para vocês, que é interessante para vocês compreenderem a contradição que é o próprio Dallagnol. Então, primeiro, o vídeo dele publicado há sete dias no canal dele. Dê uma olhadinha no canal deles. Eu realmente acho que o meteoro tem que pagar o ensino de salubridade. Acredite. Estamos vendo o vídeo do canal do Deltan Dallagnol. Quando a gente olha os números, os números das saídinhas, a gente tem aí cerca de 30, desculpa, 60 mil pessoas saindo na saídinha e 3 mil não voltaram. Algumas pessoas do sistema de justiça, que abraçam uma visão em grande medida de bandidolatria, dizem que isso é um sucesso, porque seria uma taxa de apenas 5% de pessoas que não retornam. Mas esse 5% corresponde a 3 mil pessoas que não voltam para o sistema. 3 mil pessoas que, ao descumprirem as regras e não voltarem, estão concordando em ser foragidas. Ou seja, vão seguir com a sua vida de cometimento de crimes, com a sua vida de criminoso profissional. Mas, peraí, ele não foi cassado por corrupção? Então, assim, se ele está lutando por uma segunda chance, ele está desacatando o Tribunal Superior Eleitoral, está lutando por uma segunda chance, ele pode. Porque, no caso dele, não foi privado de liberdade, ele só teve o mandato cassado. Mas o restante não pode. A visão dele é justamente essa. Bandido foi, bandido morto. A pessoa foi presa e tem que ficar lá pelo resto da vida. Mas ele não era um promotor, gente. Ele não é uma pessoa do judiciário, gente. O que é esse homem? Ele desacredita do judiciário. Ele desacredita... Desculpa, eu falei promotor de novo, né? Desculpa, é procurador. É até tentando reduzir o cargo, né? Mas tudo bem. Procurador, ele desacredita no judiciário. Ele desacredita na Constituição. Ele desacredita até no que ele mesmo fala. Porque ele defende uma coisa e ele faz uma outra totalmente diferente. Então, assim, se é assim no Brasil que as coisas funcionam, se a gente não pode acreditar no judiciário, a gente já questiona o que ele estava fazendo no judiciário. Se a gente também não pode acreditar na política, o que ele foi procurar na política saindo justamente do judiciário? E o que ele quer mudar com esse pensamento? Porque, assim, ele é justamente o mesmo termo, né? Não vou dizer um termo bandido que a gente não pode levar esse processo, né? Mas ele é o mesmo que descumpre a lei, assim como o Tribunal Superior Eleitoral identificou. Então, assim, esse cidadão, né? O que ele está tentando fazer aí é, olha, eu quero garantir um cargo, eu quero garantir essa visibilidade. Para ele é interessante, porque levando em consideração de que ele saiu da vida do judiciário, saiu de uma vida do executivo ali, e ele foi agora, do legislativo, perdão, e ele foi agora para uma vida política, e ele também não se deu bem nessa vida política, ele perdeu esse mandato dele, e ele agora está tentando se agarrar a qualquer coisa que ele possa manter forte, né? Para continuar pagando as contas. Mas é, basicamente, o que ele está tentando buscar. E aí, o problema é o Curitiba eleger uma pessoa como essa, que é uma pessoa que não tem nada a agradar, a agregar, a melhorar a cidade, né? É extremamente delicado, e o problema é, a gente sabe que ele tem uma ótima votação no Estado. É, e a gente sabe também que o Partido Novo já está pedindo para incluírem o nome dele nas pesquisas eleitorais, e a gente sabe que um instituto que já incluiu o nome dele em pesquisas eleitorais, que é o Paraná Pesquisas, indicou que ele tem chances reais de vencer por aqui. Como o Moro conseguiu se eleger senador, né? Inclusive derrubando o padrinho político dele, o Álvaro Dias, existe aí uma chance real do... O Deltan já se elegeu deputado federal com uma votação muito grande aqui no Paraná. Não seria surpreso se ele conseguisse se eleger aqui em Curitiba, como prefeito. E, sinceramente, expondo bastante os meus vieses, eu tenho medo. Eu acredito. Mas vamos lembrar só mais uma vez, ele é um ex-deputado cassado. Exatamente. Para lembrar disso, né? E que pode ficar, inclusive, sem a verba para fazer as eleições aí por causa disso. Mas, enfim... Muito obrigada, Daiane. Vamos continuar trazendo aqui as notícias, né? E eu espero falar para você a mesma coisa que estava dizendo para a Adi agora há pouco. Espero que com notícias melhores, porque hoje a pauta está pesada. Hoje foi um dia pesado. É. Mas, muito, muito obrigada. Muito obrigado para quem está assistindo. Se quiserem ajudar a gente a continuar trazendo informações aqui para vocês, sejam membros e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tchau, tchau.